Olá, chicos e chicas! Como estão? O tema da aula de hoje é La Apocope. É um conteúdo gramatical. Por essa razão, é importante que vocês estejam atentos à explicação. La Apocope en Español Então, esta aula vai ser dividida em duas partes. Hoje, vamos introduzir o tema e fazer um exercício. Na próxima aula, vamos dar continuidade a este tema. Então, minha gente, o que seria Apocope? Uma palavra tão estranha, professora. O que significa isso? Então, Apocope é um conteúdo gramatical e que está relacionado à supressão de uma letra ou de uma sílaba, né? A retirada de uma sílaba ou de uma letra de determinadas palavras. Apocope. Então, lembre, Apocope está relacionado à supressão, à retirada, tá? Então, aqui temos a definição da Apocope. Então, o que é Apocope? Leiam comigo. Apocope é a supressão de um fonema ou de uma sílaba no fim de determinada palavra. Tranquilo? E quando acontece Apocope, em espanhol? Quando é que a gente retira uma letra ou um fonema, né? Ou uma sílaba de uma palavra. De forma geral, né? A regra geral é que a Apocope ocorre quando acontece a perda de uma ou mais letras no fim de um vocábulo. E que vocábulo? Quando estamos se referindo ao uso de adjetivos ou adverbos que são utilizados antes de substantivos masculinos no singular. Então, retrospectiva. A regra geral, né? A regra geral é que os adjetivos e os adverbos, eles sofrem Apocope, eles sofrem essa supressão, né? De sílabas, de letras ou de sílabas, quando são utilizados antes de substantivos masculinos no singular. Então, quando os adjetivos ou os adverbos são usados antes de substantivos masculinos no singular, sofrem Apocope. Vamos ver um exemplo para esclarecer e ficar mais claro para vocês. Olha só. Na primeira frase, temos o seguinte. El piso de Fabian es el primero, né? Então, aqui temos a palavra primeiro, que neste caso está tendo ideia de adjetivo, né? El piso de Fabian es el primero. E na segunda frase temos. Vocês perceberam a diferença da palavra primeiro na primeira frase e na segunda frase? Pois é. Na segunda frase, a palavra primeiro sofreu Apocope. Apocope por quê? Porque perdeu a último fonema, né? No caso o, justamente porque veio antes de um substantivo masculino no singular, que neste caso é a palavra piso, tá? Então, a palavra primeiro sofreu Apocope. Então, essa é a regra geral, mas existem outras regrinhas, tá? Então, fiquem atentos. Vejam só. Também sofre Apocope, né? Os pronomes possessivos. Mio, mia, tuios, tuias, suio, suias. Quando eles forem utilizados diante de qualquer substantivo no masculino ou no feminino ou no singular ou no plural. Neste caso, minha gente, na realidade, além deles sofrerem Apocope, a gente tem um novo nome, né? Porque quando eles são usados depois do substantivo, a gente diz que são pronomes tônicos. E quando são usados antes, a gente diz que são pronomes átonos, porque eles perdem esses últimos fonemas, tá? Então, veja os exemplos. Mi, libro, es, aquelasu. Se eu usasse o pronome possessivo depois da palavra livro, depois do substantivo, eu poderia dizer libro mio, né? Então, como eu usei antes, eu falo mi, libro, mi, libro es, aquel, a su. Na segunda frase, tus gafas están sucias. Gafas significa óculos, tá? Então, tus gafas están sucias. Tua amiga es muy guapa. Guapa significa bonita. Então, tua amiga es muy guapa. Sus padres são simpáticos. Então, dessa forma, a gente usa apocope nesses pronomes possessivos, tá? Mas um caso que acontece apocope é com as palavras grande e cualquiera. Elas sofrem apocope perdendo, respectivamente, a sílaba final, né? Sempre que vierem antes de substantivo no masculino ou no feminino. Porém, isso só acontece quando estão no singular. Fiquem atentos, tá? Então, a palavra grande e a palavra qualquiera sofrem apocope, perdendo a última sílaba, no caso de grande, e o último fonema, no caso de cualquiera, quando elas são usadas antes de substantivo, tanto feminino como no masculino. Sendo que esses substantivos, eles precisam estar no singular. Então, olhem as frases. Vamos a evitar um gran escándalo. Né? Então, a palavra escándalo, como se eu e o grande antes de escándalo, né? Ele sofreu a pouco, porque gran escándalo. Por que na última frase não sofreu a pouco, pi? Né? Porque a palavra, o substantivo veio antes, tá? Então, por isso que na última frase, a palavra grande não sofreu a pouco, pi. Mas na primeira, sofreu a pouco, pi, porque a palavra grande veio antes do substantivo. Tá bom? Tranquilo? Agora, vamos fazer um exercício para reforçar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje, tá? Então, vejam só. Vocês vão completar os espaços que estão vazios com as palavras que estão entre parênteses, tá? Em algumas frases vai sofrer a pouco e em outras não. Vamos verificar como é que fica a correção? Então, vamos lá. Primeira frase, Fernando Alonso, é um grande piloto em espanhol. Então, a palavra grande sofreu a pouco, porque veio antes do substantivo piloto. Letra B, le deseamos a todos um buen viaje de regresso, uma boa viagem de volta. Então, bueno, sofreu a pouco, porque veio antes da palavra viagem. Viaje, no caso. C, tenho uma mala notícia para ti. Então, a mala notícia apenas mudou o gênero, concordando com a palavra notícia. Neste caso, a palavra mala ou malo não sofre a pouco, pi. Ninguna de suas amigas les gusta el tango. Da mesma forma, ninguna se tornou, ficou concordando com a palavra amigas no feminino, tá bom? Gratidão pela atenção de vocês. Essas são as referências que utilizamos para o planejamento desta aula. Besitos, hasta luego.